Eu sou do Pernambucano, dá um like aí nos vídeos, dá uma moralzinha aí, tá? Gente, desculpa aí a minha falta de atenção com vocês no canal, realmente, graças a Deus, o meu canal tá ajudando muita gente, vejo nos e-mails, vejo as pessoas que já conseguiram chegar aqui, estando no caminho bom, tá? Galera, é o seguinte, realmente tô passando a temporada aqui no Texas por causa do trabalho, e vou falar uma coisa pra vocês, é diferente, tá? Tá? Completamente diferente de Boston, aqui tem muitas fazendas, muita indústria, muitas empresas, tá? Tudo é longe, você, pra viver no Texas, você realmente precisa ter carro, não tem transporte público como tem em Boston, o custo de vida é mais barato, sim, realmente é, em comparação a Boston, os salários são parecidos com o de Boston, na área que você tiver, tá? De trabalho aí nas empresas, você tem um salário razoável, que dá pra você ver muito bem aqui, tá? Já você trabalhando com brasileiros, aí eu não sei muito como funciona, tá? Mas eu digo a vocês que é uma experiência nova pra mim, realmente tá sendo muito bom. A única coisa ruim pra mim, que eu tô sentindo falta, é da comunidade brasileira aqui em Boston, não tem igual. Apesar de ter muita fofoca, muita fuleiragem, muita máfia, né, que o esquema lá é pesado, já aqui não, meu amigo, aqui você tem que andar na linha, tá certo? Aqui não tem esse negócio de fazer coisa errada, de ficar de buco, de kiki, porque a própria comunidade, ela te denuncia, tá? Ela, ela, a comunidade aqui, ela, ela veio com sua família, bom, mas ela veio pra seguir as regras americanas, então ela procura ser o melhor, eles não gostam, é, me disse, me disse, cada um vive seu, seu grupo, primeiro que a comunidade ela tá muito espalhada, os negócios que eles abrem aqui, são direcionados a mais ao mercado americano, tá certo? Tem os ambientes brasileiros, tem os ambientes brasileiros, como, tem todo tipo de restaurante, igual tem em Boston, só que tem um diferencial, eles vão pra um mercado, eles têm a visão do mercado americano, você chega lá, você chega lá, não tem aquele, tipo, aquele acolchego brasileiro, como se for num restaurante em Boston, tá certo? Não tem, então, você, aqui você se sente muito só, certo? Você vai pra um bar, você chega lá, você toma seus drinks, você compra e você vai embora, não tem aquele negócio de você ficar conversando com um garçom brasileiro, restaurantes brasileiros que tem no downtown de Houston, são muito chique, é muito, muito afrescalhado, tem aquelas coisinhas, eles já olham a maneira que você se veste, eu senti isso, tá entendendo? Na pele. Coisa que em Boston, você chega lá de sandália, bermuda, camiseta, no verão, os caras vão tratar super bem, eles já ficam te olhando assim, diferenciado, e os próprios brasileiros, nas americanas não, então, achei muito isso, ó, a polícia aqui, se você tiver tudo certinho, eles não vão lhe parar, tá bom? Não é igual, não é igual aí, em Boston, que qualquer coisinha, a polícia, ela fica checando sua placa, ela fica, não, aqui, você paga seu seguro, você compra seu carro, não, não vi muita, é, muita polícia assim, entendeu? Você tá tranquilo, só que é o seguinte, aqui, meu amigo, você errou uma avenida, uma saída, meu amigo, você vai passar, sufoca aqui, você tem que fazer um balão, como eu agora, vou até botar o vídeo para vocês verem, eu errei uma saída, Olha para isso, olha aí, galera, desculpa aí, teve um entrevista aqui no vídeo, fazendinha de algodão, voltando para Houston, É isso aí, mano, tamo junto! Salve, salve aí para Alagoas, papai, estou chegando, viu? Final do ano, estou aí, tomando a gelada em Alagoas, terra abençoada, de gente finíssima! Manda, manda o link lá para o canal, lá para o grupo lá, velho! Manda o link lá para o canal, lá para o grupo lá, velho! Olha aí, galera, uma cidadezinha pequenininha, igual a dos filmes, um restaurantezinho ali, ó, de esquina, aqui estou na região de fazenda, Manda depois seu, seu, seu telefone aí no meu e-mail, velho! Que eu boto você lá no grupo! Sei que você estava no grupo, velho! Todo mundo que está aí no canal, a maioria está no grupo lá, são dois grupos já! Olha aí, galera, uma cidadezinha pequenininha, só fazenda aqui, parece aquele filme de terror. É, galera, esse grupo existe, já vai fazer, acho que dois anos, é o mesmo tempo do canal, foi criado para a gente ajudar as pessoas, né, que estão querendo vir, migrar a um país diferente, tanto tem galera que está no Canadá, nos Estados Unidos, a gente troca informações, entendeu? E... Acho que com certeza, meu amigo, lá na Praia do Guga. E aí, galera, e outra coisa, a polícia aqui no Texas, ela só vai lhe parar se você estiver com algum inregulador no seu carro, ou se você estiver em cima do limite de velocidade. Aqui eles chegam muito, isso, respeitar os limites de velocidade, já que as pistas já são muito retas. Então, as pessoas metem o pé mesmo, tem muito acidente de carro, você vê. Aqui, e no Texas, tu sabe, como é perto da fronteira com o México, vocês têm que escolher as cidades que estejam mais afastadas da fronteira, como Houston, que está às 5 horas, Santo Antônio, que deve estar umas 2, 3 horas, tá? Existe brasileiro, nenhum amigo tem brasileiro em tudo que é canto. Lá você vai ver hispano, você vai ver árabe, indiano, todo lugar. Ninguém aqui está preocupado com o seu estado imigratório. Tem nem como aí em Boston, a galera fica, ó, fica falando, não, não, não. Aqui, tem até um bazar, chamado, Bazar de Houston, Brasília, não sei o quê. E para você entrar no bazar, você tem que preencher um profile, você tem que morar em Houston, para eles lhe aceitarem. Eles não deixam você estar no Brasil, igual de Bazar de Boston, que é aquela bagunça. Amigo, lá existem regras, se você colocar, propaganda de telemarketing, esse negócio que esse 171 fica divulgando aí, eles mesmos denunciam o 171, meu amigo. Negócio de, ah, eu estou alugando conta da Uber e dali, não, meu amigo, aqui não tem nada disso, não. Fez isso, os caras ali denunciam, e lhe cortam do grupo. Lá, você mostra seus projetos, ah, eu abri uma loja dessa aí, abri um restaurante, tem vagas de trabalho, tem que falar sobre advogados de imigração, advogados trabalhistas, pessoas que trabalham com real estate para alugar casa, eu estou com maior dificuldade de alugar casa, já por causa disso, por causa de falta de informação, aqui, e de contatos. E, meu amigo, para alugar uma casa aqui, pense em uma burocracia, o cara checa tudo, onde você trabalha, a sua vida pessoal, se você... a gente fica meio preocupado, mas eu sei que ia ter um bebê aqui, quer dizer, mais ou menos, eu não sei. E aí, galera, travou aí, desculpa aí, perdi o sinal aqui, mas voltou, entendeu galera? aqui as coisas são diferentes, como eu estava falando de Boston, vou fazer um vídeo daqui a pouco, que eu vou catar mais informações para vocês, vou até falar assim, o que está acontecendo em Boston, tá bom? Mas é isso aí, fiquem com Deus, pernambucanozinho, está no Texas, vou mostrar para vocês, o máximo de lugares que eu estou indo aqui, para vocês. Conhecer Boston, foi fantástico, agora vocês vão conhecer o Texas, com o pernambucanozinho, estou de volta, estou de volta Marcos, desculpa aí, o vídeo travou, porque eu passei por uma região ali, de fazenda, e a conexão caiu. Estou de volta aí, firme e forte, tá bom? Galera, provavelmente vou morar aqui, me transferindo para cá, e é top, é uma experiência nova para mim, como eu já falei no começo do vídeo, e vai vir novidades, todo lugar que eu estiver agora, vou fazer um live para vocês conhecerem, como é viver no Texas, aqui não tem, aqui não tem, tem toros, igual tem em Boston, que é hospedagem, mas não como Boston, você, tem as vias que você pode pegar mais rápidas, e você pode ir em uma, similar, só um pouco mais, tipo, mais lento, por causa do, do fluxo do tráfego, para se livrar do hospedagem, mas as highways aqui, são perfeitas, são até melhores que as de Boston, as estradas são perfeitas, então galera, fica a dica, vamos explorar um pouco Texas, ver, o que tem de bom aqui, para a comunidade brasileira, está bom, firme e forte galera, estamos juntos, estamos juntos, quero que vocês comecem, a poder dar uma moralzinha, aí no canal, dar um like nos vídeos, dar um share, é isso aí Marcos, dar um like aí, dar um share, joga no Facebook, está bom, daqui a pouco eu vou jogar esse vídeo, também no Facebook, lá na página oficial, do Pernambucano na América, o Pernambucanozinho, agora está no Texas, semana que vem, estou em Nova York, uma reunião lá, vou fazer uns, um videozinho top, para vocês lá, gente, estou descobrindo muita coisa, e, eu acho que, vai ajudar muito, para quem quer investir, nos Estados Unidos, não invistam, com essas pessoas, que querem enganar vocês, tá, com negócio de carro, que não tem, nada garantido, ficam falando aí, investimento, é de risco, você pode ganhar, como você pode perder, realmente, a empresa que, eu não vou falar sobre isso, acho que não é o caso, mas, vou falar uma coisa, para vocês, realmente, todo investimento, que você coloca, dinheiro, ele corre risco sim, mas, por trás desse risco, existe uma coisa, chamada seguro, existe um grupo de advogados, que, que vai proteger seu dinheiro, tá, então, vocês que, perderam dinheiro, com essas pessoas, que, mentiram para vocês, é, busquem o direito, de vocês, nos Estados Unidos, tem órgãos, certo, que protegem, o dinheiro do cidadão, é a justiça americana, procurem, procurem um advogado, vocês podem ter, em qualquer lugar do mundo, se você colocou, seu dinheiro, nos Estados Unidos, nessas empresas, antes de assinar, qualquer tipo de contrato, antes de fazer, qualquer tipo de depósito, nunca acredite, nessas pessoas, de Youtube, de Facebook, ah, estou aqui, trabalhando com sete dígitos, estou fazendo muito dinheiro, estou me comprando, essa área aqui, para colocar carros, mas a gente fazia isso, não, cuidado, procure, veja se tem um grupo de advogados, por trás disso tudo, está certo, cuidado para você, não levar, um prejuízo, que foi todo o seu dinheiro, essa é a dica do pernambucano, antes de fazer, qualquer tipo de investimento, nos Estados Unidos, venha, conheça, a credibilidade da pessoa, da empresa, procure um advogado, que não conheça essa empresa, mande ele, analisar ela, antes de você perder, todo o seu dinheiro, porque tem muita gente, que está me ligando, que está mandando mensagem, ah, eu tomei esse prejuízo, amigo, eu não sou advogado, você tem que procurar um, um escritório, de advogado, que seja especializado, nessa área de fraude, está certo, porque tem, cada advogado aqui nos Estados Unidos, ele é, ele é igual no Brasil, advogado trabalhista, está certo, advogado de imigração, advogado para criminalidade, então, tudo isso, tem, uma especializada, uma pessoa especializada, para resolver seu problema, e a área criminal aqui, meu amigo, de fraude, eles amam, eles, eles entram rasgando mesmo, eles vão recuperar seu dinheiro, eles botam a galera, para investigar, eles vão atrás, até conseguir, recuperar seu dinheiro, isso eu digo, porque, o que eu vejo, que eu estou aqui no Texas, é incrível, então gente, fique com Deus, Renan Bucano, está aí, de volta, firme e forte, falou!